Moradores da rua Anselmo Manetti, esquina com a rua Vicente Carbone, em José Bonifácio, estão esperando há mais de três meses que as galerias pluviais sejam arrumadas. Mostra aí pra gente. Os moradores estão usando galhos para sinalizar as galerias e bueiros quebrados e sem tampas. Mas nós pedimos um retorno para a prefeitura e até o momento não recebemos o retorno. Olha só o que o pessoal filmou ali. Ah, gente, tá arriscado, hein? Olha só, teve que colocar um galho, mas imagina, passa um carro aí. A pessoa fica confusa, de repente faz a curva, nunca passou por aí. E aí, vai cair no buraco, pode sofrer um acidente. Imagina, a noite, então a gente tá convocando o pessoal da prefeitura aí pra ir lá, né, tomar uma atitude. Tem uma atitude aí pra ou conserta ou sinaliza até ficar pronto uma nova tampa. Olha lá, parece que nem sinalização de solo tem na rua, não sei. Tá meio confuso aí, parece que fizeram e esqueceram, né? Deixaram pra lá, tá sem manutenção, tudo quebrado, não sei. Aí falam, ah, mas foi a população que quebrou, não sei, eu não consigo afirmar se subiu algum carro ali. De repente quebrou, aí tem que consertar, cabe ao município, não é verdade? A gente vai ficar aguardando uma posição da prefeitura. Se não quiser responder pra gente, é só ir lá e consertar, a gente já fica feliz. E aí, a gente pede pro morador, se alguém for lá, passar a mensagem pra gente aqui. Manda a imagem que a gente vai mostrar. Mas tem que ser mais rápido, gente, não pode deixar acontecer um acidente ali. Uma criança passar, um idoso. Então vamos lá, parece que a coisa tá abandonada por aí, hein? A gente vai ficar cobrando as autoridades aí de José Bonifácio.